Questão 18 de esfera inscrita num cone equilátero. Olha só, uma esfera de raio 10 está inscrita num cone equilátero na hora, já tem que vir na tua cabeça que a geratriz vai ser igual ao diâmetro da base. Isso é um cone equilátero. Qual o volume desse cone? Pensou, volume, pensou? A área da base vezes a altura. Formou o bico, dividiu por 3. Tá bom? Bom, então vamos fazer um desenho, porque geralmente quando a esfera está dentro do cone, a gente usa semelhança de triângulos para encontrar a geratriz, a altura. Vamos visualizar isso. Vamos lá. Primeiro, é sempre bom você fazer a esfera. Depois a gente pode pegar aqui um segmento de reta e fazer como se fosse um triângulo inscrito, quer dizer, circunscrito a uma circunferência mesmo, como se fosse um triângulo. Aí, como é um cone, a gente faz aqui a base dele, que é circular, né? E a esfera lá dentro. Aí, mais ou menos. Enfim, sempre, uma esfera, uma circunferência, tangente a uma reta ou uma geratriz, no caso aqui, sempre tem um raio perpendicular. E o raio é 10. Aí, aqui é um ângulo reto, ó. A gente também pode pegar esse raio aqui, essa parte daqui até aqui, até a base do cone, 10. Continuando para cima, a gente fecha uma altura, ó. Zzzz! Que, inclusive, essa parte vermelha vai ser a altura toda menos 10. Que daqui até aqui é a altura, tudo isso. E tirando 10, fica H menos 10. E essa parte aqui embaixo, veja, é o raio da base, hein? É o raio da base do cone. Então, a gente tem um triângulo, veja, vértice, vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, e aqui de O, que aqui é o centro da esfera. Então, a gente faz uma semelhança entre o triângulo VBA, que é, olha, vamos destacar os ângulos. Aqui é um ângulo alfa, aqui é um ângulo beta. Só para a gente organizar, é VBA com o triângulo VOC. Só que aqui é alfa, aqui é 90, aqui é beta. O que está o beta? Então, VBA foi V alfa, 90 e beta. Alfa, 90, beta vai ser VCO, correto o nome dele. Traço, igual, traço, igual, traço. Vamos pegar os lados do triângulo grande. O triângulo grande tem um lado que é a altura, chamar de H mesmo. Um lado aqui que é o raio da, o raio errão, é do, da base. Depois, tem uma hipotenusa aqui, que é a giratriz. A altura, que é esse cateto aqui desse triângulo grande, está entre alfa e 90. Entre alfa e 90 é esse pedaço aqui, VC, que eu vou colocar VC aqui mesmo. Raio aqui, que é o raio de baixo, essa parte, está entre 90 e beta. Entre 90 e beta a gente conhece aqui, está vendo? 10. E a giratriz, que é tudo isso, está entre alfa e beta. Aqui, entre alfa e beta é H menos 10. A gente vai usar só essas duas igualdades, uma vez que a giratriz é igual ao diâmetro, não é? Olha lá. Giratriz é 2R, porque o cone é equilátero. Aí, fica mais fácil trabalhar com essa igualdade, desse jeito, veja. Assim, que a gente vai tirar a altura. Porque o raio daqui cancela com esse raio daqui. Aí, você multiplica em cruz, credo, vai dar 20. Aqui, ó. Passou pra cá. A altura é 30. Com o valor dessa altura, e sabendo que aqui é 2R, tudo isso, que é a giratriz, a gente pode fazer um Pitágoras. Agora, no triângulo VBA. Pit no triângulo VBA. Vai dar a hipotenusa ao quadrado. É igual à soma dos quadrados catetos. Um cateto já é 30 ali, o outro cateto é R1. Aí, aqui dá um 4R1 quadrado igual a 900, mais R1 quadrado. Passa pra lá. 3R1 quadrado é igual a 900. Passo 3 dividindo. Vai dar um raio ao quadrado igual a 300. Então, o raio será... Raiz de dois zeros aqui é raiz de 100. Então, vai dar 10 raiz de 3. O raio. Centímetros, isso. E se o raio for, então, 10 raiz de 3, a giratriz é 2 vezes 10, 20. Raiz de 3, que é o dobro, né? Então, fica assim. Aí, ele pediu o volume, né? Então, é só substituir. Área da base, pi, o raio, ao quadrado. Vezes a altura, que é 30, né? A altura aqui, 30. Dividiu por 3, que forma bico. Olha lá, fazendo essa conta, ó. Dá um 10 aqui. O volume... Deixa eu continuar aqui, que tá apertadinho lá em cima. Pi, aqui fica 100 vezes 3, que é o raio ao quadrado mesmo, né? É, 300 vezes o 10 que sobrou dessa... Ao cancelar aqui. É 3.000 pi. Alternativa aí. 3.000 pi centímetros cúbicos. Vamos passar pra próxima aí. Vamos lá.